Acústico Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar O chifre nosso autor Tô tentando te esquecer, mas meu coração Não entende, de novo eu beijando esse bar Arrugando a saudade no querosé Ou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Ou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Vai Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrasar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não intercebe De novo eu beijando esse bar Afogando a saudade no queiram ver Oh, beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, oh, a falta de você bebida não ameniza Oh, oh, tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, a falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, mother! Oh, 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 oh